E aí Monildas, hoje a gente vai restaurar a Vênus de Monster High Ela vai ser a boneca sorteada desse mês no meu Apoia-se Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, eu tenho um Apoia-se E aí você apoia com 10 reais todo mês e aí você concorre a uma boneca sorteada por mim todo mês E aí é sempre uma boneca que eu restauro, eu sempre tento deixar ela mais parecida com a original Tipo, eu deixo ela bonita ao ponto de ter uma boneca que entraria na minha coleção Mas em vez de ir para a minha coleção, eu sorteio para vocês Aí a desse mês vai ser a Vênus, que é a minha... Ela não é a minha personagem favorita, eu acho que ela é a minha personagem favorita Eu ia falar que ela é a minha boneca favorita, mas minha boneca favorita de toda a minha coleção é a Demi Batista Que vocês já devem estar enjoados de ouvir eu falar que ela é a minha boneca favorita, porque eu amo muito ela Mas eu acho que personagem é a Vênus, porque eu lembro muito de eu pequenininho vendo o desenho de Monster High E aí eu ficava, ó meu Deus, ela é a Monster High, a monstrinha que protege o meio ambiente E aí eu gostava muito dela, e aí hoje eu não como carne, tá vendo? Diva que inspira Uma coisa que eu tava pensando é, tipo, eu gosto muito da boneca da Vênus Ela é uma das minhas favoritas, mas eu não gosto dela por causa do design dela ser muito interessante pra mim Tipo, eu acho ela uma boneca bonita, mas não é bem esse apego que eu tenho nela, sabe? Não é pelo material, eu ouvi alguma coisa falando sobre, mais ou menos, sobre isso Esses dias no TikTok, olha só o repertório que eu trago pra vocês, meu Deus Como o conhecimento de vocês é engrandecido pelos meus vídeos, né? Que falava, tipo, era uma pessoa perguntando pra alunos que fazem cinema na faculdade Perguntando qual era o filme favorito deles E aí os filmes favoritos dessas pessoas não eram, tipo, filmes aclamados pelo público ou que foram muito premiados Eram filme, no caso, que era só um, que a pessoa tinha muito apego emocional Mesmo que ela estude cinema e que ela entenda os mecanismos que tem por trás de fazer um filme bom O filme favorito dela não é um filme que talvez tenha esses mecanismos É só um filme que ela gosta porque ela gosta Tipo, eu coleciono bonecas, então eu sei algumas coisas que podem engrandecer a boneca no quesito beleza, sabe? Tipo, ela tem um suporte colorido e engrandece muito a beleza dela Mesmo que a cor do suporte seja preto, intencionalmente, é uma coisa que engrandece a boneca, sabe? Não é apenas um suporte preto básico como é nas Monster High Se ela tem muitas texturas de tecido, se ela tem muitas aplicações metalizadas Se ela tem muitos acessórios, sabe? É uma coisa que engrandece a boneca E aí eu tenho umas bonecas que são, que tem esses mecanismos que deixam ela muito bonita Mas uma das minhas favoritas é uma que não tem tantas coisas Mas eu gosto dela por causa do apego emocional, sabe? E aí hoje a gente vai restaurar ela Tipo, o estado dela, ela tá completa com todos os acessórios, isso é um ponto muito bom Mas ela tá com o rosto muito sujo Ela tá com a bolsa suja A saia dela, eu não sei se é uma camada de poeira, de sujeira Ou se a saia dela desbotou, sabe? Tipo, porque se eu dobrar aqui, vocês conseguem ver, ó Que ela tá nesse tom de preto queimado, sabe? E aí se eu faço assim Tem uma faixa preta aqui que não está queimada E aí eu não sei se, tipo, essa boneca ficou no sol e desbotou Mas é só a saia que tá assim Realmente não sei o que aconteceu Mas eu vou tentar lavar No mais, o cabelo dela não tá tão embaraçado A fibra do cabelo da Vênus é canecalão E é uma fibra que não embaraça tanto assim Ela quebra com muita facilidade E é muito bom pra boneca de cabelo liso Mas ele não embaraça muito fácil, não Ou seja, não vou ter tanto trabalho na hora de desembaraçar o cabelo dela Mas vou ter trabalho na hora de limpar o rosto dela E o pet dela, o Tillian Que eu tenho a versão grande do pet dela Vou mostrar pra vocês Esse daqui é o pet dela Tipo, é o petzinho que vem com ela E esse daqui é o meu Tillian Em versão humana Tipo, tem o petzinho da escala dela E o pet dela na minha escala Incrível isso E hoje em dia ele é um objeto de decoração Eu usei ele na minha fantasia da Dolfast de 2 milhões E aí, como eu não acho que eu não vou me fantasiar da venda de novo Ele fica como um objeto de decoração E é um belo objeto de decoração Olha só, ele é todo trabalhado de amigurumi E é da Blueberry Atelier Aí, vamos para a restauração dela Eu vou começar pegando o potuchinho que vocês amam Pra guardar todas as roupas e todos os acessórios dela E aí, vou começar a tirar a roupa dela E uma coisa que eu tava pensando nesse tempinho que eu fiquei fora É que chegou a hora de eu sentar e pensar Tá, qual vai ser... O que eu vou continuar trazendo de conteúdo pra quem me acompanha O que vinha muito na minha mente era a restauração de boneca Porque é o que eu vim fazendo até agora E eu vim que eu... Tipo, eu tava vendo que vocês estavam gostando muito E aí, eu me peguei pensando com os meus botões Será que as pessoas não vão enjoar de ver eu fazendo só restauração de boneca? Porque, não sei Eu tava pensando comigo Ah, não sei se as pessoas vão cansar um dia de ver eu falando só disso Não que eu fale só disso Mas o meu foco é na restauração das bonecas E aí, logo em seguida, eu pensei que É o que eu tenho de melhor pra oferecer pra vocês Tipo, é o que eu sei fazer mais bem, sabe? Que é cuidar das minhas bonecas E mostrar isso pra vocês Então, enquanto vocês estiverem dispostos a me assistir cuidando das minhas bonequinhas Eu estarei aqui mostrando pra vocês E eu espero que vocês queiram Nossa, as articulações dela estão bem durinhas Tipo, não vem com facilidade E uma coisa que eu venho percebido nesses mais de 10 anos colecionando Monster High É que... Uma coisa que eu reparei, não sei se é fato ou fake Mas é o que eu reparei É que quando a boneca tá bem conservada Ela vai apresentar essas duas características Que é O corpo dela vai estar brilhando E o rosto dela, mesmo que esteja sujo Vai estar fosco Vai estar com aspecto de mate, sabe? Matizado Matificado E a tendência é Ao longo do tempo Tipo, você vai pegando na boneca Você vai lavando ela Vai manuseando ela É isso inverter Então, o corpo dela vai ficar fosco E o rosto dela vai ficar brilhante De gordura, talvez, da sua mão Ou da cola da cabeça dela E eu cheguei nessa conclusão Porque a maioria das minhas Monster High Estão dessa forma que eu falei Que é, tipo, com o corpo fosco E com o rosto um pouquinho brilhando Eu tava reparando isso já faz tempo Mas eu reparei isso de verdade Quando eu comprei um lotinho De várias bonecas básicas de Monster High Que eu comprei especialmente pra sortear pra vocês Então, se você quer concorrer a bonecas básicas de Monster High Da geração 1 Essa não é tá no meu apoia-se E aí, a maioria delas veio assim E aí eu pensei Como essas bonecas foram bem cuidadas E aí chegou na minha vez de cuidar delas Ah, e uma coisa que eu vou mostrar pra vocês também Eu não lembro quem foi que eu vi Mas eu vi alguém usando lenço umedecido Pra limpar o corpo das bonecas E aí eu pensei Vou fazer isso também Porque eu usava óleo de banana Pra limpar o corpinho delas E ele é ótimo Ele cumpre a sua função de limpar Ele é um ótimo limpador Mas ele tem um cheiro muito forte E ele é muito pequenininho Então pode acabar rápido o produto E ele tem um cheiro muito forte Tanto que, tipo assim Eu tenho que abrir a porta Abrir a janela Pra circular um ar Senão meu nariz começa a doer E aí, hoje a gente vai experimentar Limpar o corpo de uma boneca Com o lenço umedecido Aqui está ela Doutora Deolane Ela tá aqui já com seu lookinho De bonde das maravilhas Pronta pra ser restaurada E aí, eu esqueci de mostrar pra vocês No começo do vídeo Que eu peguei a minha Vênus Pra vocês terem uma ideia Eu coloquei esse suporte verde nela Porque eu amo suporte colorido Vocês vão acompanhar nesse vídeo Eu transformar essa boneca Nessa boneca Nossa, é uma ótima ideia Pra thumbnail do vídeo Aí depois eu printo E passo a thumb Um beijo, Danita Aí, a primeira coisinha Que a gente vai fazer Vai ser limpar a mesa Porque tá suja Eu usei spray de cabelo Aqueles de fixar penteado Na Franky Goose Roller Muito produto caiu em cima da mesa E aí juntou essa cola Com não sei o que E ficou sujo Ó Agora sim A primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser testar o lenço umedecido nela Eu não vou passar o lenço umedecido no rosto Porque eu não sei se A composição química desse lenço umedecido Me permite fazer isso Porque eu tenho medo de Sei lá Ter um álcool babado aqui nesse lenço umedecido E aí ele tirar a maquiagem dela E isso não pode acontecer Porque eu vou sortear pra vocês Eu não vou sortear um boneco com mancha na maquiagem Então eu vou passar só no corpo dela Do pescoço pra baixo Pra tirar aquele cheiro de guardado Sabe? E ela ficar cheirosinha Pra ir pra algum de vocês Então Tentar tirar esse lenço umedecido Que eu nunca usei esse negócio na vida Eu sei que tem alguma coisa aqui Que vai fazer um buraco E vai sair Mas eu tô vendo duas linhas aqui Eu não tô entendendo Tipo, olha Ai, vou fazer propaganda da Huggies Me patrocina, Huggies Olha só Tem um buraco aqui, tá vendo? E aí eu não tô conseguindo tirar Nossa, tem escrito aqui Abra Como que pode, né? Que duro Ah, foi Ah, ele já sai, ó Você puxa e ele já vem Ai, eu acho que não era pra tirar Não era pra arrancar Ai, mas já arranquei Eu deixo as minhas bonecas nesse lookinho De Bond das Maravilhas Porque o YouTube reconhece como nudez E é tipo alguma boneca com tom de pele humano Tipo a Cleo de Niall O meu vídeo é barrado Então eu deixo elas nesse lookinho Mas como eu vou usar esse negócio no corpo dela Vou tirar o short Limpar a parte do short Depois botar o short Tirar a blusa Limpar a parte da blusa Gente, eu tô gostando Ele não tá tirando o brilho Que eu falei pra vocês Tá vendo? Que tá bem brilhoso E tô sentindo que a sujeira tá saindo Ela não tá tão suja Aí eu já limpei essa parte aqui de baixo Vou botar o shortinho de volta E limpar a parte de cima Aí, como aqui no queixo Não tem nenhuma maquiagem Eu vou passar o lenço umedecido Só pra ver se ele tira essa sujeira Só pra eu testar a potência dele E ver até quão fundo ele vai Nossa, tá tirando babado, ó Limpinho Ai, que vontade de eu usar em tudo Vou tirar só o mais grosso Sem correr o risco de encostar na maquiagem Ai, gente Eu tô com vontade de testar Pra ver se tira maquiagem Porque se não tirar maquiagem Vai ser uma mão na roda tão grande Na hora de restaurar as bonecas Ai, eu posso testar em uma boneca Que não faz diferença Se tirar maquiagem ou não, né? Pera aí, já volto Eu tenho essa cabeça de uma Frank básica E aí vamos ver se tira maquiagem ou não É, eu suspeitei que não ia tirar Nossa, é tipo assim Dá pra ver a sujeira Ai, que bom que não remove a maquiagem Olha só a sujeira que saiu do rosto dela Tá limpinho, passado Então, agora que constatamos Que lenço umedecido Esse lenço umedecido, no caso Não tira maquiagem Vou passar no rostinho da Venus Vamos lá, hein Eu acho que também deve depender De como tá o estado da maquiagem Sabe? Se for uma maquiagem de uma Wave 1 Lá de 2010 É bem provável que se você passar o dedo Saia no seu dedo Então eu não recomendo usar O lenço umedecido em todas as bonecas Mas nesse caso aqui tá servindo Ó, que olhão Gente, eu amo isso A maquiagem dela vai até A linha do cabelo dela Ai, eu amo isso, véi Ela é tão inspirada Ela é uma diva de quem inspira Ela me inspira, no caso Não sei se inspira vocês Mas ela me inspira Ó o sujeira que tá saindo dela Ai, tô me sentindo aquela mulher Que faz bolo Ah, receitas da Fabi Cakes da Fabi Não sei Ela faz bolo e conversa Eu amo É, restaurações da Fabi Restaurações do Felipe Olha que linda O rostinho brilhando Delícia, ó Brilhando de limpeza Ai, eu vou limpar aqui atrás também Essa sujeira Eu não sei se acumula com o tempo Ou se ela foi muito brincada Ela não tá no estado de uma boneca Que foi muito brincada Mas eu não sei se a pessoa Ficava pegando muito nela Uma coisa que eu faço Nas minhas bonecas Tipo, é meio que inevitável Você não encostar no rosto delas Mas quando eu vou pegar elas Que elas estão no suporte Eu pego elas pelo pescoço Assim, sabe? Aqui embaixo no pescoço E na cabeça E ai eu tiro ela E ai vem tudo Tipo, ela tá apoiada no suporte Ai vem a boneca toda Porque é uma forma de não pegar Nem na roupa Nem em algum acessório Que tem algum detalhe muito frágil E o ruim é que fica a marca do dedão Aqui embaixo, né? Mas eu não pego muito elas não Só pra fazer vídeo pra vocês Ai gente, agora ela tá limpinha Só tem que arrumar esse cabelo, né? E eu nem sei se eu falei pra vocês Será que tem gente que não conhece a Vênus Que tá assistindo esse vídeo? Gente, a Vênus Assim como todas as Monster High Ela é filha de um monstro De um conto de um monstro E ela é filha da planta carnívora Tanto que ela tem uma planta carnívora Como bicho de estimação E ai Ela tem várias referências A planta na roupa dela Ela também tem outras referências Tipo, o estilo punk No caso dela Ou eco-punk Porque ela é Será que a Vênus é eco-socialista? Não sei Mas tem escrito aqui, ó Eco-punk Tá vendo? E ai ela luta pela causa ambiental Ela faz as pessoas jogarem O lixo certo Como se isso fosse resolver O problema ambiental no mundo Mas ela tá certa, né gente? Errada ela não tá Em querer separar o lixo certo Digo isso porque eu e você Sabemos que o problema da causa ambiental E as suas problemáticas Só vão ser solucionadas Quando as empresas multimilionárias Começarem a se preocupar Com o impacto ambiental Que elas causam Isso não tá perto de acontecer, né Meus amores Então a gente vai lavar O cabelo dela Com cuidado Porque como eu disse Essa fibra aqui Quebra muito fácil, né? Porque é um fiozinho Bem fininho Então vou deixar ela Um pouquinho de molho No condicionador E vou tomar muito cuidado Pra não deixar a água Encostar nesse flocado Que ela tem Pra não correr o risco De desmanchar Olha aqui as duas Lado a lado Essa daqui é a minha E essa daqui vai ser Que vai ser De algum de vocês A minha também Tá com uma falhazinha Aqui no começo Então não sei se deve ser normal Nossa, a de vocês Tá até mais bonita Que a minha, ó Tá até mais rosinha, ó Eu vou aproveitar O lenço umedecido aqui Que já tá Bem sujo Mas pra limpar O suporte dela Que tá com uma poeirinha E aí Tirou bem, gente Agora eu sou fã Número um de lenço umedecido Pra limpar bonecas Tô passado Com a versatilidade dele Ó Aí eu coloquei Um pouquinho de condicionador Dentro do copo E completei com água Pra fazer uma misturinha Pra deixar o cabelo da Vênus Hidratando um pouquinho Aí eu mergulhei a cabeça dela E deixei ela Aí mergulhando um pouquinho Pro cabelo dela Dar uma hidratada E aí depois disso Que o cabelo dela Já tava um pouquinho Mais amaciado Assim, mais amolecido Eu fui desembarassar Com os pentes largos Do pente Daí pro cabelo dela Ficar tipo Soltinho Lisinho Sabe? É Porque o condicionador Ajuda muito A os dentes do pente Deslizar entre os Os fios do cabelo dela Aí depois disso Eu trouxe água quente Pra gente poder Tirar as marcas Que tão no cabelo dela Talvez de algum elástico Ou da antiga dona Que prendeu com Um elástico De amarrar cabelo de gente E aí eu só mergulhei A cabeça dela Sem deixar a água quente Pegar naquela parte Do flocadozinho Que tem um veludozinho Pra não correr o risco De estragar E aí agora Eu vou deixar ela secando Aí enquanto ela tá lá secando Eu vou resolver os problemas Que tem aqui Que são Pintar o dentezinho Do pet dela Que tá com uma falha Bem na parte branca Do dente Aí eu vou Pintar com tinta Também vou cortar Uns fiaposinhos Que tão pulando pra fora Das peças de roupa dela Com uma tesourinha de unha E depois eu vou voltar lá na pia Pra lavar A bolsa Que tá com umas manchas De sujeira E a saia Que é A grande questão O grande pulo do gato Porque Será que essa saia Está desbotada Ou ela está com uma camada De poeira Não dá pra saber Tá vendo que ela tem Uma marca preta E é onde o tecido Ficava dobrado Aqui a saia ficava assim E aí o tecido Que ficou dentro Dessa dobra Tá preto ainda A gente tem dois caminhos Assim pra seguir Se a saia estiver desbotada Eu ia falar Que eu ia tingir Com aqueles pozinhos Que você bota na água E aí fica uma água Pra tingir tecido Eu ia fazer isso Com tinta preta Só que Ia pintar Essa linha Verde Da costura Sabe E aí ia perder Esse detalhe Espero que seja Uma camada de poeira Que aí eu não vou Precisar fazer isso Mas não sei O que eu vou fazer Se eu precisar fazer isso Mas vamos resolver Primeiro As outras questões Gente o meu suporte Quebrou enquanto Eu gravava o vídeo Cara Não Tá em dois pedaços Agora eu vou ter que gravar Com esse suporte De 2014 Mas vamos lá Gente que terror Tá frouxo Olha por favor Não quero nenhum comentário Falando Ai que vídeo Tremido Que vídeo ruim Tá bom Vamos deixar combinado Porque eu já comprei outro Tô esperando chegar Só que não vai chegar Daqui 10 minutos Então vou ter que gravar Com essa bomba Desse tripé Ai que terror Gente lembrei Que eu tenho esse tripé Que eu comprei na Shein Acho que deve ter sido Uns 8 reais E não é que compras inúteis Da Shein Serviram pra alguma coisa Uhul Aí aqui em cima Tem uma mancha preta Tá vendo Aí eu vou usar Esse cotonete aqui E agora sim O olhinho de banana Porque é uma coisinha Pontual Então não vai Fazer muito cheiro Vou tentar tirar Aquela mancha Agora sim Ele está com o dente Certinho Sem nenhuma cara Aí moninhas Lavei A bolsa Ela ficou limpinha Ela tava com uma sujeira De poeira De alguma mancha Não sei Aí eu lavei apenas Com o meu dedo E com detergente Pra tirar essa sujeira E na saia aconteceu O que eu queria Que não acontecesse Que foi Não era uma camada De sujeira A saia tá desbotada mesmo E aí a gente vai consertar isso Passando uma fina camada De tinta de tecido preta E aí A tinta de tecido Quando você usa ela pura Ela fica um Ela meio que Emplastifica o tecido Então A gente tem que diluir Um pouquinho Da tinta de tecido Com água Pra ficar só Meio que uma aquarela Assim sabe Só pra deixar A saia uniforme Porque tem uma parte Uma fina faixa preta Que não desbotou E aí eu vou seguir Tentar chegar Nesse tom de preto A plantinha secou Gente, na moral Olha esse cabelo Meus amores Aí Enquanto a saia dela Tá secando Eu vou colocar As outras roupas E os acessórios dela Tão vendo que tem Uma mechazinha Pra fora Eu vou cortar Adoro cortar cabelo de boneca Tipo assim Não corto Corto Sabe De corte de cabelo De mudar o corte de cabelo Tipo Nunca cortaria O cabelo da Vence assim Sabe Mas Adoro aparar as pontas É isso Adoro aparar as pontas Gente, é muito linda Véi Como é que poder Eu amo muito ela Agora vamos Eita Quanto fio de cabelo Que caiu Agora vamos Vestir as roupinhas dela Eu tô achando Esse colete dela Muito torto Muito aberto Vou dar uma passada Passada nele Com a chapinha Antes de vestir nela Nossa Aqui é muito difícil Porque tem Essas aplicações De metal E essa Estampa Então vou ter que ter Muito cuidado Pra passar aqui É só realmente Pra dar uma desamassada Sabe Agora sim Passadinho Aí o resto Os acessórios dela Estão aqui Dentro do potuchinho Vou deixar o sapato Pra botar depois Porque tem a saia Pra passar ainda Gente, olha Ela tem quatro furos Em uma orelha Eu acho isso tão difícil Em ver uma boneca Geralmente as bonecas Não tem nenhum Boas bonecas Não vem nem com furo Na orelha Gente que tem que fazer Pra poder vestir os brincos E ela tem quatro E tipo Casa muito com o estilo dela Que tem muita referência Punk, né Muitas perfurações E piercing Enquanto a saia dela seca Vou ler algumas curiosidades Sobre ela Que vem escrito aqui No diário dela Em várias línguas Tem escrito em português Espanhol Francês E português Que é o que eu vou ler O nome dela é Venus McFlytrap Ela tem 15 anos Ela é filha da planta carnívora O estilo dela é Inteligente Belo E bem à vista As flores mais inteligentes Ganham a atenção E eu não sou uma violeta encolhida Quando quero que todos olhem pra mim Então ela chama bastante atenção Curiosidade sinistra Bem Sou passional Quando se trata de proteger O mundo em que vivemos E não quero destruí-lo Isso não seria um defeito Mas às vezes Eu acidentalmente De propósito Uso meus pólens Para persuadir monstros A serem voluntários Da minha causa Véi Tipo assim Ela usou o poder dela Que é usar pólens Mágicos Para Não é manipular Mas é Persuadir Os monstros de Monster High A cuidar do planeta Ela é a nossa Greta Greta Garin É a do filme da barba Ela é a nossa Greta Thunberg Bichinho de estimação Uma planta carnívora Macho Chamada Tíulian Que tem personalidade forte Atividade preferida Gosto de caminhar Acampar E convencer outros monstros Sobre a importância De cuidar do mundo Em que vivemos Gente O que mais irrita Os monstros que poluem Nojentos Matéria favorita Mordidologia Matéria que menos gosta Marcenaria É aqui que tá o brilho É aqui que tá o shine Sabe A matéria que ela menos gosta É marcenaria Que mexe com madeira E ela é uma planta Então ela não gosta Que matem outras plantas Para fazer o negócio Ah isso é tão legal Cor preferida Verde Comida preferida Sol e água fresca E best friends forever Laguna blue E guio A saia dela secou Eu já vesti tudo nela E ela ficou assim Gente Fala sério Que gracinha Na moral Ela é muito linda Cara Olha só Vou pegar a minha Pra vocês verem As duas juntas Gêmeas Eu queria ter um batalhão De Vênus Sério Que boneca bonita Como pode O cabelo dela Ficou lisinho Digno de comercial De salão de beleza A cara dela Também ficou limpinha E agora Ela está cheirazinha Para ir para algum de vocês Linda Ah e uma coisa Que eu fiz nela Foi colocar Quando a Monster High Vem na caixa Tipo assim Ela vem presa na caixa E aí quando ela vem Com o colar Que pende pra frente Ela vem com o elástico Que passa tipo Por cima do colar E termina dando uma volta Nos braços dela E aí eu fiz a mesma coisa Pra ela ficar com essa característica De boneca que acabou De sair da caixa Mas que ela não acabou De sair da caixa Foi eu que botei o elástico A única diferença da minha Pra essa É que a minha Tá com suporte De uma Roller Maze Que é esse verde florescente E a minha Eu dei um pontinho Nas pontas do colete Pra ficar aparecendo A estampa E nessa daqui Como não vai ficar comigo Eu não sei se a pessoa Vai gostar de receber Com um pontinho ou não Eu não vou dar E aí ele fica mais aberto assim Mas aí depois É só a pessoa Dar um pontinho aqui na frente Pra ele ficar fechadinho também Sério Eu não aguento O delineado dela Chegando até No meu fio de cabelo Muito incrível Se você quiser concorrer a ela É só entrar no meu apoias E esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E logo em breve Eu volto com mais uma restauração Acho que a próxima Que eu vou restaurar Vai ser a Frank Goose Roller Que vai ser sorteada Pra todo mundo Ela não precisa Estar no apoias Pra concorrer E é isso Amores Beijinhos Tchau, tchau Hoje me dei mal Por não prestar atenção na aula Não é que eu não estivesse interessado No que o professor explicava Mas depois de uma semana nublada e chuvosa O sol estava me chamando Gritando, na verdade Eu odeio quando o sol grita comigo Muito rude Me distrai Além disso A aula era tão fria e chata Não era o lugar em que uma monstra Como eu firmaria raízes O bom é que eu sabia responder Quando o professor perguntou Mesmo não tendo ouvido a pergunta Da primeira vez Então ela é ligeira Com ouvidos atentos Ouvidos cheios de piercing Mais atenta E aí E aí